Somos criadores de pássaro, não se estresse Nosso objetivo é preservar todas as espécies Que estão quase extinção na nossa natureza Então não critique, pelo contrário, agradeça Somos criadores de pássaro, não se estresse Nosso objetivo é preservar todas as espécies Olha aí, Jorge, como é que o bichinho está? Olha aí, doido, não é? Conta aí amanhã para o torneio Vou ver se dá para mim ir Como é que o bichinho está, Jorge? Usar as frutas pelo aqui agora Vou ver se dá para mim ir amanhã Canta demais, Jorge É diferente Ligeira é diferente Olha aí, Jorge, como é que o bichinho está? Doido, não é? Conta aí amanhã para o torneio Vou ver se dá para mim ir Como é que o bichinho está, Jorge? Olha aí Vou usar as frutas pelo aqui agora Vou ver se dá para mim ir amanhã Canta demais, Jorge É diferente É diferente Ligeira é diferente E aí Você vai ver se dá para mim ir amanhã Canta demais E aí Você vai ver se dá para mim ir amanhã E aí Você vai ver se dá para mim ir amanhã E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL